E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vai ser mais um daqueles vídeos nossos de básico, certo? Básico de estrada. E hoje a gente vai começar realmente o básico de estrada. Até a última aula a gente estava ensinando como deixar as coisas prontas na mesa. Agora a gente vai realmente fazer nossa primeira aula de básico de estrada, beleza? Então para quem não me conhece, eu sou o Xuxa e esse é o seu projeto Slite. Galera, na última aula eu ensinei vocês a fazerem as posições de vocês, fazer os presets e tudo. Eu tinha deixado a lição de vocês colocarem todos os presets de vocês. Eu só vou colocar o que eu uso, certo? O que eu estou usando aqui na aula. Mas para vocês tem que estar tudo aqui certinho, beleza? Quem não fez ainda, porque não assistiu a última aula, volta. Assiste a última aula, até porque tem vários vídeos indicados para vocês assistirem. E volta a ver esse vídeo depois, beleza? Mas não esquece de deixar o like. Já deixa o like nesse vídeo. Eu não pedi para deixar o like nos anteriores, mas a partir de agora eu tenho que lembrar de pedir o like. Tem que pedir todo o vídeo, né? Eu esqueço. Então senta o dedo no like aí e dá like nos vídeos anteriores que você já assistiu também. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é aprender o conceito de gravar, certo? A gente já está com tudo pronto. A gente vai aprender o conceito de gravar. Mas antes de aprender a gravar, a gente tem que aprender o conceito de página, certo? A MA, como toda mesa que vocês trabalham, ela tem paginação. Ou seja, você tem uma quantidade de faders, mas você consegue dobrar a página. Na Control Show, ela é eletrônica. Na MA, na MA não, na Avolighter, o Roller. Aqui na GrandMA, ela é eletrônica também, automática. Então você tem aqui, está vendo? Fader 1 quer dizer que você está na página 1, certo? Na página de Fader 1, certo? Se você olhar na mesa, do lado esquerdo, vai ter os botões de trocar de página. Que seriam esses botões aqui. Você clicando aqui, são esses botões. Está vendo? Você consegue transformar em canal, que você modifica o tipo de página. Se acontecer isso, é só você voltar para a página, que é o do meio. Está vendo? Página 1, página 2, página 3. Descer página 1, página 2. Entendeu? E você tem os botões embaixo também. Você consegue mudar as páginas dos botões. Se você subir a página, só a página, os botões continuam. Se você descer a página, os botões continuam. Mesma coisa com os botões, certo? Entrando naquela página nossa de playback, que a gente criou, certo? E mudando a página, você vai ter a mudança aqui também. Você repara pelo primeiro, que se você tem uma seleção aqui, na hora que você muda a página, você não tem a seleção. Existe uma forma de você fixar o playback. Você pode fixar o seu playback. Seria aqui dentro. Você escolhe a página, está vendo? Está fixado na página 1. Agora, quando eu trocar de página... Quando eu sair, ele saiu de novo. Clicou aqui. Página 1. Quando eu trocar de página, ele não troca mais. Só que se você sair e voltar, ele volta ao normal. Então, você teria que fazer o seguinte. Você tem que colocar a seleção que você quer e salvar por cima. Para não voltar mais do jeito que estava, certo? Mas isso é um outro assunto. Por enquanto, a gente vai deixar assim. Então, agora, chegou o momento da gente aprender a gravar. Você já sabe trocar de página. Você vai aprender a fazer a sua primeira cena. Aprender a gravar, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar... Acender as lâmpadas do fundo. Certo? A gente vai acender as lâmpadas do fundo. E vamos gravar, certo? Vamos colocar no layout. Vamos em lâmpada. Vamos chamar nossas lâmpadas do fundo. Vamos colocar em Gimmer. 100%. Está vindo colorido aqui. Se você não sabe por que está vindo colorido, é porque você não assistiu a aula anterior. Assiste a aula anterior. Certo? Acendeu? Eu vou dar um story. Ó. Um S. Vai ficar vermelho aqui. E vou clicar no fader que eu quero. Ó. Acender. E coloquei no fader que eu quero. Vou segurar o The Lash para dar Clear. Fader. Agora eu tenho meu fader funcionando, certo? Pela página de fader. É mais fácil de você enxergar. Está vendo? Esse fader aqui, ele está selecionado. Por isso que ele está copiando aqui embaixo. Aqui embaixo, só copia o que está selecionado. Certo? Se você mudar a seleção, ó. Clica aqui no comando. Select. Vou selecionar o último aqui, ó. Você não tem mais nada aqui. Mas seu fader continua funcionando aqui. Certo? Vamos olhar no 3D. Ó. Está vendo que está acendendo aqui. Bem aí, galera. Beleza? Dei um pause no vídeo de vocês. Para dar um recado para vocês aqui. Galera, estudar online é bem legal, né? Eu estudo muito online. Principalmente quando você encontra um canal igual o nosso. Todo organizado. Onde você tem seus lançamentos. Onde você tem o seu curso. Tem o curso de estrada. Se você estiver fazendo o curso de estrada. Tem o curso de SketchUp. MA3. Instagram. Ou seja, os vídeos que eu faço para Instagram. Eu passo aqui também para quem quer assistir por aqui. Então, é bem legal. Bem organizado. Certo? Mas mesmo assim, às vezes a pessoa precisa de uma indicação. Ou seja, precisa de uma mentoria. Um professor que mostre onde as coisas estão. Mostre quais são os melhores vídeos para você estar assistindo. Entendeu? Te explique o que você não entendeu. Se você precisa e acha legal isso. Vem fazer parte do Projeto X. Você vai estar, além de estar acompanhando o melhor curso online do Brasil. Você ainda vai ter uma mentoria com um profissional de estrada. Que realmente conhece os problemas de estrada. Sabe o que você vai precisar para se dar bem na estrada. Entendeu? Você só tem que fazer o curso e ganhar seu dinheiro. Então, é isso aí, galera. Se você sentiu entusiasmado. Achou legal? Me procura. Você tem meu telefone no final desse vídeo. Você tem meu telefone nas inscrições. Só entrar na descrição aqui. Que você acha. Em qualquer vídeo. Todos os vídeos tem a descrição. Você acha meu WhatsApp facinho aí. Você também pode me seguir no Instagram direto por aqui. Certo? ArrobaXuxaPXL. Mas se você clicar aqui, já vai direto. Então, é bem legal. E segue lá. Fala com a gente aqui. Deixa comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo também. Que é importante para o canal continuar. E é isso aí. Obrigado. Desculpa atrapalhar a sua aula aí. Mas a gente já está voltando. Abraço, galera. Vamos aproveitar aqui. Vamos abrir o 3D. Vamos clicar em Render. Vamos vir aqui. Deixar. Correct. Cinco estrelas aqui. Se você tiver um computador fraco, faz isso. Se o seu computador for bom, faz isso. Vamos apagar a luz. E vamos fechar o ambiente. Agora, quando eu chamar a lâmpada, nós temos nossas lâmpadas vindo aí. Certo? Vou fechar. Vou vir aqui no nosso layout. Vou chamar, vou desligar aqui nosso fader, certo? Vou chamar nossas lâmpadas laterais. Vou dar um 100%. Store. E vou clicar no segundo fader. Agora nós temos Nossa base, certo? Aqui, eu vou dar um Alt A duas vezes. Vai escrever label. Vou clicar aqui em cima. E vou escrever contra. Vou dar um Alt A. Vou escrever frente. Certo? Agora, eu vou chamar só essas quatro. São só as vermelhas. Vou dar um Story. Alt A. Alt A. Vermelho. Vou chamar só essas duas. Vou dar um Story. Alt A. Alt A. Azul, certo? Vamos pegar o 3D aqui, ó. Vamos vir no render. Vou aumentar aqui, ó. Pra ficar um pouquinho mais forte, ó. Deixar 300, 300, ó. Pra aparecer um pouquinho mais que eu deixei colorido, ó. Assim, tá legal. Vou fechar aqui, ó. Então, agora eu tenho, ó. Todas. Tenho a frente. Tenho só as vermelhas. E tenho só as duas azuis. Igualzinho em qualquer mesa. Você tem o fader, você coloca a quantidade que você quer. Vindo pelos faders aqui, ó. A gente criou, ó. Dá pra somar dois faders. Aqui não acontece nada, porque o vermelho já tá aceso. Se você apagar, ó. Você consegue controlar da forma que você quiser. Esse daqui acabou se tornando inútil, porque você pode usar esses dois juntos. Mas o objetivo é mostrar pra vocês que funciona. Se você der um gol, não vai acontecer nada, porque o fader tá baixado. Certo? Se você der um off, ó. Se você der um off, ó. Se você der um gol com o fader aceso, ele acende. Gol aqui não acontece nada. Gol aqui acontece porque o fader tá levantado. Beleza? Então, bem simples. A aula de hoje foi bem rápida. Eu queria ensinar pra vocês a fazer essa primeira gravação na página 1, pra vocês ir acostumando. Agora, eu quero que vocês peguem como lição de casa. Vocês vão fazer isso daqui, ó. Entendeu? Por enquanto, a gente vai trabalhar como se fosse só uma cena. Então, eu quero que vocês peguem e façam a simulação de solo. Entendeu? Sem instrumento, sem nada no 3D. Entendeu? Marca um ponto no 3D. Certo? Por exemplo. Vocês vão vir aqui, ó. Vão vir no 5R. Vamos supor. Chamar os quatro aparelhos do fundo. Vai colocar numa posição. Por exemplo, os quatro nessa posição. E vamos gravar aqui. Certo? Tá aqui nossa cena. Por enquanto, ela vai vir correndo. Eu só quero que vocês treinem o que vocês aprenderam aqui. Entendeu? Pega só um lado. Pega só um lado. Coloca uma cena assim. Certo? Vai montando a cena. Eu quero que vocês completem. Eu quero que vocês completem aqui. O playback de vocês. Até o 10. Eu quero 10 cenas criadas diferentes. Daí, vocês vão tirar uma foto para mim desses playbacks. Vão postar lá no Instagram. Vão me marcar. Certo? Para quem é meus alunos no WhatsApp. Para quem não faz o curso comigo. Daí, não precisa fazer isso. Mas, para os alunos que fazem o curso comigo. Eu quero que vocês tirem uma foto dos 10 playbacks. Todos com nome. Todos com nome. Tudo direitinho. Certo? E identificado certinho. Então, eu quero uma foto dessa tela aqui. Completa. E quero uma foto de uma das cenas que você criou sem ser. Aqui você criou junto comigo. Quero uma cena que você tenha feito aqui. Pode usar com a sua criatividade. Você pode fazer a cena as vezes que quiser. A cena 10. Cria ela até a 9. Eu quero que você vá criando só solo. Na 10, você pode somar a lâmpada. Junto com o move. Criar uma cena. Abrir aqui e tirar uma foto para mim. Beleza? Daí, você pode tirar a foto dessa forma aqui. Deixar a tela uma do lado da outra. Vamos supor que minha foto vai ser essa daqui. Certo? Você deixa levantado o que você quiser da foto. E enquadra esse pedaço aqui na foto. Posta lá no Instagram e me marca. Beleza? Essa vai ser a lição de casa para os alunos. Que estão fazendo o curso comigo. Lá no WhatsApp. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ah, se você não for aluno do WhatsApp. Mas quiser participar. Pode participar também. É arroba.xuxa.pxl É só me marcar. Que eu vou responder. Eu vou repostar o que vocês marcarem. Beleza? E... Se você está gostando do curso. E quiser fazer parte desse curso aqui. Tirando dúvida. Se você estiver assistindo o curso. Essa aula próximo do lançamento. Certo? Dá uma... Essa aula aqui vai ser lançada no meio de setembro. Se for dentro do meio de setembro. Me chama no WhatsApp. Tem meu WhatsApp no final desse vídeo aqui. Certo? Que os cinco primeiros que me chamar. Eu vou abrir uma vaga para vocês. No nosso curso. Para estudar junto com a gente. Na nossa... Na nossa área de estudo. Beleza? Lá você vai poder tirar dúvida todos os dias. É 24 horas. A hora que você precisar tirar dúvida comigo. Você pode estar tirando. Beleza? Só os cinco primeiros. Cinco primeiros que me chamarem no WhatsApp. Vão estar entrando no curso junto com a gente. Beleza? Para entrar no curso. Tem que ter feito o exercício. Ter feito as dez. As dez cenas. Tirado a foto. Das cenas prontas. Me marcado. E tirado a foto da última cena. E me marcado. Beleza? Então é isso aí galera. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.